Todo dia um caminhoneiro diferente morre A maioria é jovem A maioria é aquele molecão Que andava com boné paleta Às vezes toque e jaqueta Aquele molecão que andava com aquele no pé Com a meia por cima O pensamento das meninas Aquele molecão que andava com o caminhão arqueado A frente baixinha O nome do para-brisa O lameirão na pegada Aquele caminhoneiro que botava pressão De linda e bonita forma lá no madrugada Eu vejo a molecada nova se perdendo Se passando na rua Tombando, morrendo, chorando É por isso que é isso Com aquela música de Legião Urbana É tão estranho Os bons morrem jovens Eu vou gravar um lereado Talvez não tenha rima Porque vai faltar palavras Pra dizer o quanto eu sinto saudade de Bambam Bambam, né? Se matou Seja lá o motivo, eu não sei Só sei que quando eu subi na notícia eu chorei Saber do eterno Luizinho Chofé moral, camarada Botava pressão de bonita forma também nas madrugadas Falou que ia me fazer caçambeiro Eu sonho ali em me visse eu ser caminhão dele Não deu tempo também Falava do meu amigo camarada bigode Ali tinha história pra contar, hein? Ali dizia que atravessou o Brasil de sul a norte do Iapoca Uxuí Eu juro por Deus que Eu trocaria tudo Pra ele tá aqui Vai faltar rima pra esse poema Mas espero que o povo me entenda E quando faltar rima é porque minha cabeça tá longe Pensando nesses caba de ouro Que vale muito mais que um tesouro E um dia Um dia no caminhão eu vou pegar A frase eu vou botar A Deus eu vou pedir Um sonho Que Deus me concedesse Era ver todos eles Em cima no caminhão medicina Faltou rima, né? Eu sei que faltou Mas é porque agora as lágrimas escorreram dos meus olhos Falou!